Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. No vídeo de hoje eu vou trazer comprinhas Não tem nada de perfume, né? São vídeos de perfume, gente, mas nós gostamos de outras coisas também Não só de perfume, né? Não só de perfume de uma mulher, um homem também Então assim, tem várias coisinhas aqui que eu comprei Ah, deixa eu mostrar aqui o esmalte, esse esmalte, muita gente me perguntou que esmalte que eu tô usando Eu até mostrei ele na última comprinha que eu fiz, eu mostrei que eu tinha comprado esse esmalte E essa duplinha aqui, gente, ó, deixa eu botar o óculos Eu mostrei, é o Elegance Verona A linha, a marca Elegance Verona O esmalte é Justine, Justine Cremoso E esse aqui que é o Metálico Também da marca Elegance Verona E o nome é Raquel Metálico Então são essa duplinha aqui, ó, o esmalte que eu tô usando Realmente eu gostei muito, né? E dura, gente, tem quatro dias que eu fiz minha unha Dessa vez eu não fiz Não fui eu que fiz Eu não tô conseguindo mais fazer a unha, gente Porque a visão já não tá mais a mesma, né? Mesmo com óculos, o óculos fica caindo, caindo E aí é complicado E mesmo assim, pra enxergar direito, assim, é complicado Então agora eu, né, tenho uma manicure aqui próxima da minha casa Que ela é excelente, diga-se de passado E muito boa E agora eu tô fazendo com ela Mas assim, por causa mesmo das minhas vistas Mas eu sempre fiz minhas unhas, né? É até assim, porque até ela encaixou o horário pra mim Que é perfeito de manhã cedinho Eu não perco tempo Porque minha questão com o salão é perder tempo mesmo Eu não gosto de perder tempo Tudo meio F pra ontem, né? Então agora eu tô fazendo com ela E tem três dias, gente Olha, eu sou dona de casa Eu cozinho, eu lavo Eu arrumo a casa Eu faço tudo, né? Então, né? Esmalte geralmente vai embora rapidinho É isso não Ah, e outra coisa que eu até comprei aqui Vou até mostrar pra vocês também Já começar aqui com esse aqui que eu comprei Que é esses... Esqueci o nome disso, deixa eu ver Cadê meu óculos? Deixa eu mostrar pra vocês aqui É o gel 10 dias, gente Olha, eu usei esse gel 10 dias aqui em cima Aqui pra cobrir, né? Na última camada Ele é da Colorama É... Gel 10 dias 10 dias de duração e brilho Realmente, gente Olha Pra um esmalte que eu pintei tem 3 dias Ele ainda tá brilhando Mesmo eu fazendo tudo dentro de casa É... Tá perfeito E dura realmente, gente Em mim não chega a ficar 10 dias Porque eu faço a unha toda semana E mesmo quando eu não faço toda semana Eu tiro o esmalte pra descansar a unha, né? E realmente Só que ele manda você reaplicar ele em cima do esmalte Depois de 5 dias Realmente o esmalte dura bastante Com esse produtinho aqui Maravilhoso E aqui eu comprei, gente Olha Vocês lembram daquela linha de... De creme pra pentear que eu comprei? Eu mostrei aqui nas comprinhas também E aí eu fui lá no centro e... Comprei de outros, né? Pra testar, né? Tem ó, vários assim Pra cada tipo de cabelo, né? Então eu comprei Mas comprei esse aqui Que é o... Eu amo meus cachos Esse é coco, colágeno e oliva Ainda não usei E o outro também que eu comprei Foi o nutriólios Nutriólios Que é argã, coco e macadâmia Esse é anti-ressecamento E, gente Alguém me perguntou se eles... É... Tem petrolatos Eu li no rótulo Não consta petrolatos Né? Não consta aqueles componentes, né? De petrolatos, não Não tem parafina Não consta nada disso aqui É... Aqui só tem mesmo Mas aqui também não vem escrito assim no rótulo Não tem petrolatos Mas assim Eu procurei e não achei nada que... Que... Né? Seja classificado como petrolato E só diz aqui que não é testado em animal Eu... Ainda não testei esses dois Vou testar e depois eu falo pra vocês, né? Eu sei que tem muita cacheada aqui no canal também E aqui, gente É... Lembra que eu comprei da outra vez? Esses dois? E só pra falar pra vocês Eu gostei mais desses aqui, ó Esse daqui é esse que dá o efeito Esses dias que vocês estão vendo o vídeo É esse aqui O coco, rícino e barbosa Livre, leve e solto Esse aqui é perfeito Já esse aqui que é cachos definidos Eu não... Não ficou tão legal no meu cabelo Não é ruim, mas Não ficou com resultado Esse aqui mesmo eu tô com ele aqui agora E tem dois dias que eu lavei o cabelo Gente, cacheada não lava cabelo todo dia, né? Então esse resultado aqui é de dois dias, olha E tá perfeito Então esse daqui, ó Se deu muito bem pro meu cabelo Melhor do que o cachos definidos Aí eu comprei aqui também Esse aqui é um rolo daquela... É... Não sei nem como é que chama isso, gente É... Aquelas folhas pra depilação Geralmente eu comprei as folhas quadradinhas já prontas, né? Aí eu vi lá esse rolo assim Quando eu comparei o preço Nem... Nem... Né? Fora de... Da realidade Assim, um pacotinho com... Com 10 ou 12 fitinhas E esse rolo assim Gente, acho que era 4 reais o pacotinho Esse aqui eu paguei 7, né? Esse aqui tem... Dura vidas, né? Aí eu peguei esse aqui Porque eu faço depilação uma vez por mês, assim Né? Porque demora de... Crescer novamente pelo, né? Porque eu sempre faço Então... Aí vai levar uma vida Comprei sabonete líquido Porque eu só uso sabonete líquido Eu não gosto de sabonete em barra E aí eu comprei o looks Veio 3 O... Flor de lótus Lavanda E outro, eu não sei Rosa... Rosa alguma coisa E essa é tão gostosa, gente Cheiro maravilhoso Sempre compro Até que eu vou no centro Porque eu... Entro numa farmácia Sempre tem Tá em promoção Eu pego Muito bom E aí... Numa farmácia Eu comprei fio dental Extra fino Eu tenho... Eu tenho... Meus dentes são muito... Juntos, né? E... Fio dental normal Quebra no dente Fica terrível Aí... Minha dente chamada Que eu comprasse O extra fino Aí eu comprei esse aqui Comprei também É... Um pincel Pra... É... Esse é o... Cabuqui chanfrado Números 3 Que eu geralmente Passa base com a mão Nem toda base Fica legal Que você passa com a mão Aí eu aproveitei E comprei esse... Esse pincel Comprei também Essa esponjinha, né? Pra quando eu for passar base Ou base, não Corretivo Eu gosto mais dela Aí eu comprei essa daqui Eu tinha uma Mas eu perdi E comprei também É... Aqui foi no Mercado Livre Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Não Comprei no Mercado Livre, gente É... Duas bases Que eu agora Gente, é incrível Eu não usava base Não usava nada Nada, assim Usava, assim Batom e um delineador Nos olhos Só Mas nada Mas aí você começa a usar a coisa E você vê a diferença, né, gente? Algo que mesmo eu tô com base, né? Eu, assim Não gosto de pegar a base E... Eu gosto de... Porque, assim Eu não tenho muita mancha Eu não tenho manchas no rosto Eu tenho... Meu problema é mais São as olheiras Olheiras é genético E eu tenho ainda... Tem dias assim Que as pessoas aí perguntam Você dormiu bem? Você tá com algum problema? Você perdeu noite? Mas não, é... É a olheira, né? Tem dias que tá do nada, assim Por nada, né? Não perdi noite Tem nada E tá Elas tão bem acentuadas Então, assim Depois que eu comecei a usar a base Que eu vi, né? Como é legal a base Como dá um... Uma coisa diferente, assim Porque... É... Você não usa, tudo bem Mas depois que você começa a usar Aí você percebe a diferença Eu só usava pra gravar vídeo Agora eu uso pra ir Porque eu tô conectando, gente Porque quando eu chego no ensino Eu queria que ele olhe a parte Aquelas olheiras Mas eu digo, não Eu vou pegar a base E aí eu usava sempre a da Vult, né? A bronze Acho que é bronze 1 Se eu não me engano Uma hora eu vou fazer um vídeo Com minhas bases As minhas preferidas Se vocês quiserem, claro, né? E aí Eu... Pesquisando bases, né? Aí no... No YouTube, né? E aí eu vi essa daqui Que disseram que era muito boa Essa é da Pausa pra Feminices É... É Oil Free Deixa eu ver Essa daqui Eu nem lembro qual é A numeração dela Essa aqui é... Ai, gente Acho que é a... Essa aqui é a 6 Número 6 Gente, essa base É... Base reboco mesmo É pra aquela... Aquela... Dia que você quer Você tá com a cara detonada Precisando realmente rebocar Porque essa daqui Ela é muito... Um pouquinho dela Gente, ela Tem uma cobertura assim Monstruosa Assim É aquela coisa Eu não gosto muito assim Desse efeito reboco Reboco, não Mas... É... De vez em quando Não é necessário Então por isso que eu comprei É... Gostei É... Gostei dela Apesar dela ser aquela coisa Bem... Bem reboco Mesmo que cobre tudo Cobre até sua alma Brincadeira, gente Mas é muito bom Eu gostei Foi... Não foi cara não, gente Foi... Paguei E eu não lembro quanto foi Vou deixar aqui Com isso Mas eu comprei no Mercado Livre E o preço foi bem legal O frete pra aqui Também tava barato Então foi... Foi 13 reais Que eu paguei de frete Aí eu peguei Peguei outra também Que tá chegando Mas depois eu mostro E peguei essa daqui também Da negra rosa Essa daqui da negra rosa Deixa eu ver A... Deixa eu ver É Dark 1 Da negra rosa Eu... Gente, incrível Essa base Eu fui pegar Essa aqui eu já até usei Usei não Eu experimentei, né Quando ela chegou Eu olhei a cor Pra ver se ficava legalzinha mesmo Que essa daqui Pra pele negra Essa é... É o tom mais claro, né Então... É... Ficou perfeito Na minha pele Quer dizer Quase perfeito, né Mas dá pra usar tranquilamente Porque assim Tem época que eu tô mais clara, né Agora mesmo Entrando o... Outono e inverno, né Eu não tomo tanto sol Então minha pele Fica um pouco mais clara Não sei como é que vai ficar Agora que eu ainda tô bronzeada Tá ótima, né Mas como eu clarear um pouquinho mais Eu não sei Mas eu gostei muito dessa base Eu fui comprar no site Da negra rosa E aí... Gente... É... Ficou caro Quando eu botei ela no carrinho E coloquei tudo E frete Ficou um horror A base Foi... Se eu não me engano Ela tava entre... Ai, não sei se foi 49 E 59 reais Algo assim E quando eu coloquei o frete Foi pra 100 reais Eu digo, não Não é possível Vou botar... Aí tinha lá que a partir de uma quantidade O frete era grátis Então eu vou botar duas Pra frete ficar grátis Botei, não mudou nada Aumentou mais o frete Aí, eis que me deu um estalo Eu fui pro Mercado Livre E aí achei no Mercado Livre Mais barata Do que no... No próprio site da Negra Rosa Foi isso mesmo Acho que na Negra Rosa Tava 59 Eu comprei ela por 49 No Mercado Livre E aí eu fui lá no Mercado Livre Procurei, encontrei Paguei também Acho que foi... Acho não Foi 13 reais de frete Então não ficou pesado, né gente Ficou bem... Muito melhor do que no próprio site da Negra Rosa Então, gente Mercado Livre me salva muito Quando eu procuro alguma coisa que tá cara em algum lugar Eu vou pro Mercado Livre Porque lá eu sei que você... Eu vou achar mais barato E vou, às vezes, ter até frete grátis, né Então eu sempre... É... Dou uma busca no Mercado Livre Mercado Livre pra mim Eu compro bastante Porque realmente você quer... É... Pesquisar, comparar preço Geralmente o lugar que você acha mais barato É no Mercado Livre Não é sempre, né gente Não é regra, mas... Geralmente é Tá bom, gente? Então, essas são minhas comprinhas Beijo e até o próximo vídeo Tchau! Tchau! Tchau!